Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje, para essa aula, nós vamos falar sobre a apostila iniciante, onde ela já está disponível para download. No começo de nossas aulas, nós acabamos tocando músicas, ou seja, tirar aquela pira já de querer saber tocar o instrumento. Agora, o negócio começa a ficar um pouquinho mais apertado, pois vamos estudar alguns elementos para levar o seu nível técnico em outro nível. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, pois vamos tocar guitarra de verdade e sem enrolação. Então lá, agora vamos para a página de número 4. Nessa página, eu falo sobre a tablatura. A tablatura é uma linguagem para você transportar as músicas, coisas que você pode até achar na internet e passar para o instrumento de forma super simples. Você notou que tem seis linhas. Essas seis linhas representam as cordas da guitarra, ou seja, a primeira, certo? Corda número 1 até a corda número 6. Você notou que na página número 4, eu coloquei um zero na corda número 6? Quando aparecer um zero, quer dizer que a corda solta. Você acaba não tocando nada. Se eu colocar na corda número 5 outro zero, você vai tocar dessa forma. Ali na apostila, eu coloco assim, na corda número 5, eu falo 5. Quer dizer que você vai tocar na corda número 5, casa 5. Você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo, eu coloquei um 7. Quer dizer que é na corda número 5, 7. E assim por diante. Quando você encontrar um número sobre o outro, ou seja, um embaixo do outro, quer dizer que você vai tocar simultaneamente. Vamos supor que eu coloque na tablatura da seguinte forma. Na corda 6, eu coloco um 3, certo? Agora, na corda número 5, eu coloco um 5. Porém, você já pode visualizar que eu coloquei um em cima do outro. Quer dizer que você vai tocar simultaneamente. É o power chord. Pois essa é a maneira mais básica para a sua leitura de tablatura. Agora, vamos para a página de número 6. Você notou que eu coloquei duas figuras. Para você visualizar a postura da minha mão. Note que o primeiro exercício eu faço da seguinte forma. Na corda número 6, eu coloco o 1, o 2, o 3 e o 4. Um erro muito comum nesse início é você tocar o 1. Quando você tocar o 2, você acaba soltando o dedo 1. Daí, quando você toca o 3, você acaba soltando tudo. E o 4, solta tudo. E o polegar está aqui em cima. Isso não pode acontecer. Então, você vai deixar o polegar escondido bem no meio do braço. Como você já pode ver na página número 6, no diagrama ali na foto, certo? Você vai tocar aqui. Na corda número 6, casa número 1 com o dedo número 1. A palhetada, você vai tocar para baixo. Certo? Quando você tocar o dedo 2, você não vai soltar o dedo 1, mantendo pressionado. Então, você vai tocar o 1, depois o 2. Certo? Quando você tocar o 3, o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3 continuam pressionados. Quando você chegar até a casa número 4, com o dedo 4, todos eles estarão posicionados. Certo? Então, dessa forma. 1, 2, 3, 4. A palheta, você vai tocar da seguinte forma. Uma para baixo, outra para cima. Uma para baixo, outra para cima. Ficando para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Certo? Agora, eu coloquei na corda número 5, também. 1, 2, 3, 4. Você notou que vai ficando tipo uma pirâmide, né? Eu não coloco um embaixo do outro, como eu falei anteriormente. Se eu colocar um embaixo do outro, nós temos que tocar simultaneamente. Como eu coloco, primeiro, 1, 2, 3, 4. Dei na corda número 5, 1, 2, 3, 4. Agora, vamos para a corda de número 4. 1, 2, 3, 4. Sempre mantendo todos os dedos pressionados, não deixando o polegar aparecer. Sempre ficando no meio do braço. Agora, a corda número 3. 1, 2, 3, 4. Corda número 2. 1, 2, 3, 4. E corda número 1. 1, 2, 3, 4. O exercício completo ficaria dessa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Certo? Parece chato. Mas é de fundamental importância para que você comece a improvisar. Fazer solos de guitarra. Ter uma destreza em base. Certo? Então, se você quiser ter essa pegada de guitarra, né? Você precisa ter esse mecanismo na sua mão. Então, estude esse exemplo no braço todo do instrumento. Tipo, você vai tocar na casa número 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Até a corda de número 1. Agora, vamos para o exemplo de número 2. O exemplo de número 2 rola aqui um vai e volta. Onde é tocado. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Aqui sim eu tenho que soltar os dedos para que as notas soem, né? Então, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Palhetada. Baixo, cima, baixo, cima. Baixo, cima, baixo. Agora, na corda número 5, a mesma coisa. Na corda número 4, a mesma sacada. Na corda número 3. Na corda número 2. Na corda de número 1. Então, este foi o exemplo número 2. O exemplo de número 3, eu faço uma volta. Note que eu já comecei na corda número 1. Onde eu toco o 4, o 3, o 2 e o 1. Aqui sim eu tenho que soltar os dedos. Então, eu toco na corda número 1. 4, 3, 2, 1. Na corda número 2, a mesma coisa. 4, 3, 2, 1. Na número 3. 4, 3, 2, 1. Corda número 4. 4, 3, 2, 1. Corda número 5. 4, 3, 2, 1. E na corda número 6. 4, 3, 2, 1. Agora, vamos falar de páginas 8 e 9. Ali, eu mostro a importância de você decorar as notas no braço do instrumento. Para esse início fundamental, você precisa decorar a corda número 6. Onde na página número 9 eu coloco fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. É muito importante que você saiba os nomes. Pois, quando eu lhe perguntar assim, na corda número 6, casa 5, você já tem que saber que isso aqui é um lá. Aqui, na casa número 1, fá. Você já tem que saber essas notas. É muito importante você decorar nesse início a corda de número 6. Aqui, na casa 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 número 6.